É o 525 Quem falou? Tá na hora já? Não, não tá pronto É o 520 Mas já chegou do rodar Será que vai dar aquele razão todo novo? Seu vídeo vai assim? Não tá assim? Vamos jogar um paparinha aí agora? Tá aí, gente Ele tá fazendo isso? Ele fez pra cortar o vento? Ou o vovê que fez com ele?